O seu lixo, os seus resíduos são importantes. Porque quando os separa e os coloca nos ecopontos, está a contribuir para a sua valorização e reciclagem. Está a contribuir para a preservação dos recursos naturais. Está a criar um futuro melhor. Com a sua ajuda, ao utilizar os ecopontos, está a fazer o que tem de ser feito. Por si, por nós, por todos e pelo ambiente. Reduza, reutilize, recicle e os resíduos ganham outra vida. ARM